E aí pessoal, hoje resolvi conhecer esse pesqueiro, pesqueiro Lagazur, tem dois anos que eu tô tentando nesse trem e agora eu consegui, deu certo, sabe, fica a 40 quilômetros da minha cidade, de Uberlândia, é uma cidadezinha que chama Andianópolis, muito bom o trem, muito bom, muito gostoso, uma área verde, tem um lugarzinho pra parar o carrinho da gente, né, ali é bem ajeitado o negócio, é uns coqueirão, cara, eu vou te contar, parece que esse coqueirão tem uns 200 anos de idade, e se você tiver criança, pode soltar ali no meio, tem um escorregador, tem gangorra, os bichinhos vão ficar cansados, vão deixar você dormir em paz a noite inteira, E aí ó, se você quer encher o bucho, tem um restaurante ali que eu vou te contar, viu, peixinho frito, batatinha frita, e um arrozinho feijão gostoso, é muito arrumado o trem, cara, é assim, eu gostei demais, não sei porque que eu enrolei tanto tempo pra ir nesse trem aí, ó, e te contar, Depois que você encher o bucho, lá tem umas arvorezinhas, os pés de manga, você pode tirar um cocheiro, tem umas redinhas lá, que eu nunca vi igual, umas redinhas meio furadinhas assim, e cara, muito gostoso, e olha aí a paisagem de Andianópolis, Que lugarzinho maravilhoso, em paz, o atendimento ali, meu, de contábil, que atendimento maravilhoso, o pessoal é muito atencioso, nos tratou super bem, eu quero voltar logo, quero voltar logo aí, ó, Não peguei um peixe não, porque, não gosto de pegar na vara, mas, foi muito bom o dia que eu passei com minha família, os meninos gostaram muito, é, e assim, do começo ao final, a gente aproveitou muito, foi muito bom, é, eu recomendo, se você quer um lugarzinho pra descansar a mente, tá, tem uma musiquinha ao vivo ali, E, esses palmeirão grande, ó, mata verde, ali, tem um corrigozinho que passa, tem como se acampar, e é maravilhoso, é muito verde, é muito gostoso, pode juntar suas tralhas, e ir pra lá, que, você não vai se arrepender, viu, eu arrependi de não ter ido antes, e, fique com Deus aí, até o próximo vídeo.